Seguimos repercutindo a futura parceria entre Unify e Residencial Santorini, novo empreendimento de Águas da Prata que promete ser referência no país em atendimento a idosos. Na última semana, reitoria e coordenadores de diversos cursos da Unify foram conhecer as instalações do Residencial Sênior e Hotel Santorini, empreendimento em Águas da Prata que pretende ser uma referência no atendimento a terceira idade em todo o país. Na oportunidade, a Unify assinou um protocolo de intenções que vai possibilitar que alunos de todos os cursos, em especial da área de saúde, realizem estágios supervisionados. Na inauguração do local, realizada no início do mês de novembro, a possível parceria entre Unify e Santorini foi destaque na mídia regional, como conferimos agora em trecho do programa GPS, cedido generosamente pela equipe da TV União. Resolvemos voltar a ideia e implantar um grande residencial que fosse algo diferente, que desse qualidade de vida, que trouxesse alegria aos moradores, a satisfação de poder morar bem e com segurança principalmente, segurança. E assim, iniciamos 2016, graças a Deus agora estamos terminando e agora precisávamos, o corpo está aqui, um corpo maravilhoso e nós precisávamos da alma para dar alma para esse prédio. E a alma veio da FAE, nessa grande parceria que nós estamos fazendo com o professor Arten, para poder trazer essa grande universidade que cresceu nas mãos desse homem, tanto a medicina, a fisioterapia e a psicologia. Aí eu creio que o Arten pode falar melhor sobre esse assunto. Claro, e agora odontologia, né? Muito legal, tem um parceiro que tem todas essas áreas reunidas. Arten, eu vou falar mais uma vez, você está em diversas áreas de São João da Boa Vista, agora a Goaça Prata, toda a nossa região. Isso é muito gratificante, né? Trabalho acima do trabalho, né? Bom, antes de mais nada, eu quero trazer meu abraço e dizer como estou impressionado com a obra que o Demetrios, com o Hernani, a Gi, enfim, todos os sócios, o Maze, todos aí os sócios, todos que se empenharam para presentear a região. Eu vou além da região, acho que o estado de São Paulo não tem um residencial como esse que nós estamos vendo hoje. Lindíssimo, maravilhoso e fico muito feliz porque ele abre muitas perspectivas para os alunos da Unipai. Nós vamos trabalhar aqui com os nossos cursos, com os nossos alunos de medicina, de fisioterapia, de psicologia, de enfermagem. Eles vão poder atender e... O dontologia que está entrando agora. O dontologia aqui, que já é um sucesso, hein? É o curso mais procurado da Unipai, depois da medicina, obviamente. Que legal, parabéns. Então, estão todos os cursos da área de saúde, que vão poder fazer estágios aqui, profissionais e atender também os pacientes que falam, pacientes, clientes... Os moradores, os moradores, né? Os moradores daqui desse residencial, né? Então vai ser muito gratificante mais uma parceria e trabalhar com o Demetrios, com o Hernani, com a Gico, com o Madre, com o pessoal todo. É sempre uma alegria muito grande, um prazer muito grande. São gente do bem, são gente de uma competência acima da média e gente preocupada em fazer coisas com qualidade, coisas bonitas, coisas bem feitas. Então é um prazer sempre trabalhar, porque a gente aprende muito com essa gente. Bom, e acima de tudo, que era o seu sonho, dar uma moradia digna, aliás, de primeiro mundo, para a pessoa que estiver aqui no Residencial Santorino. Exatamente. É viver com felicidade, com alegria. E é isso que é importância essa. Nós estamos querendo trazer para eles esse conforto, esse bem-estar. Essa é a nossa ideia. Legenda Adriana Zanotto